Olha, o Ferreirinha, o deputado Renan Ferreirinha, ele tem razão. Embora o rei de uma atividade muito menos complexa que o refino, ele causa um impacto grande. Eu me lembro o rio Calombé, que a gente chamava de rio de fogo, porque jogavam tanto rejeito do rei refino que esse rio, na Baixada, em Caxias, ele pegou fogo várias vezes e queimou muitas e muitas casas. Então, o rei refino, ele é menos complexo, mas ele tem que ser acompanhado de perto. Eu acompanhei dezenas de desastres ambientais por conta do rei refino mal fiscalizado. Então, cabe razão ao Renan Ferreirinha. Deputado Luiz Paulo.